Bom dia rapaziada fazendo vídeo aqui para lhe mostrar aqui o Lacanda eu venho com meu cibito não sei se vocês estão escutando um caboclo encantando aqui aqui nós criaçuto ele ta mesmo aqui no fio eu to vendo ele daqui e ele já é mocinho galera olha ali opa ai que cara bonito aqui ó a cibiteira ta ali ta brigando com o outro ali depois mostra ai eu mostrei ele tratando aqui pra vocês ele é mais pardinho ó aqui nós criaçuto ó e aqui ninguém pode encostar a gaiola não aqui ninguém encosta na gaiola não não sei se vocês estão vendo ai mas eu to vendo ele daqui vai para ai galera ta mesmo em cima de mim ele 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 ta tudo ta lento nego Tchau, tchau Tchau, tchau Só o teu talento aí, Ney, pra esses povos aí invejosos Aí, ó Aqui nós criamos solto Ó, foi embora, voou Ó, pode ele, tá ali atrapado, ele ali Obrigado.